E olha só que curioso, o Google flagrou um assalto acontecendo em plena luz do dia aqui no estado. Quem atualiza essa história pra gente é Ana Contato. Que curioso isso, Ana. Explica pra gente. Bom dia. Bom dia e bom dia pra você que nos acompanha em todo o estado do Paraná. Pois é, o carro do Google Street View, que é aquele aplicativo que mostra todas as ruas do mundo todo, né? Ele passou registrando algumas ruas de Londrina aqui em março desse ano. E no momento em que ele passava por uma dessas ruas, acabou encontrando então e registrando um assalto. Um homem que chega de moto. A gente percebe pelas imagens que ele tá até com aquelas caixinhas atrás que parecem ser de entrega, né? Mas não. Ele usa esse disfarce pra se aproximar das vítimas. Ele se aproxima então dessa mulher, uma idosa, dá voz de assalto, acaba até agredindo essa mulher. E o carro do Google registrou então toda essa ação. Até o momento em que essa senhora vai até um prédio ali ao lado e pede socorro, pede ajuda bastante abalada. E sabe o que é mais curioso ainda, Ana? É que no mesmo dia, esse homem tinha abordado uma outra mulher cometendo o mesmo tipo de crime. Ele estava de moto, abordou a pedestre, só que dessa vez ele foi ainda mais violento. Ele até chegou a esfaquear essa mulher que precisou ser atendida pelo SEAT, pelo SAMU. Foi encaminhada ao hospital. Na época, a nossa equipe até fez uma matéria mostrando toda essa situação, acompanhando o atendimento a essa senhora, que teve a bolsa levada, assim como essa outra vítima que foi registrada e teve as imagens registradas pelo Google Street View. Infelizmente, Ana, esse homem ainda não foi localizado e preso. A gente espera que essas imagens do Google sirvam para ajudar na identificação desse ladrão, viu? Com toda certeza. Ana Contato aí, trazendo para a gente essa informação de violência registrada pelo Google. É isso. Ana Contato daqui a pouco volta com a gente aqui no RIC Notícias Dia. Tchau. 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 Tchau.